Elejas livro 2, de sexto propércio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Queres saber por que eu escrevo meus amores, por que meu livro vem suave aos lábios? Não é Caliope que dita, nem Apolo, quem gera o meu talento é minha amada. Se a vejo refugir com seu manto de cos, com veste coa vem o meu volume. Se vejo os cachos revoando sobre a fronte, se orgulhará do meu louvor as mechas. Se com dedos e búrnios toca a lira uns versos, admiro as mãos num ágil movimento. Se ao sono entrega seus olhinhos relutantes, poeta encontro novas causas, mil. Se livre de seus véus luta comigo nua, então compõe-me-lhe a das imensas. Se ela faz qualquer coisa ou fala algo qualquer, do nada nasce uma sublime história. Ou mecenas, se os fados me dessem talento de conduzir a guerra às mãos heroicas, Titãs não cantaria, nem Ossa no Olimpo para que Pelion fosse a ponte ao céu. Nem Pérgamo, uma glória homérica, nem Tebas, nem os mares que Xerxes manda unir, nem Reno e o Velho Reino, ou o valor de Cartago, nem Mário contra as ameaças sempreas. Eu lembraria as guerras e atos do teu César, e após César a te atentaria. Quando eu cantasse tumbas, mutina ou filipos, e combates navais da fuga sícula, os lares destruídos de antigos etruscos e a ptolomaica faro subjugada. Quando eu cantasse o Egito e o Nilo em plena urbe com suas sete fontes prisioneiras, rege os pescoços presos por correntes áureas e esporões de acil pela via sacra. A minha musa sempre te uniria as armas, como um fiel amigo em paz e guerra. Teseu no inferno e Aquiles nos céus testemunham ao filho de Minésio e ao de Xiron. Porém a luta em flegra entre a encela do Ejúpiter não troua o peito angusto de Calímaco. Nem a um meu âmago convém louvar a César com versos rígios, entre os avós frígios. De ventos falo nauta, o lavrador de touros, de chagas o soldado, o pastor de anhos. Porém eu verso lutas sobre um leito angusto. Cada um passa o tempo em sua arte. Glória é morrer de amor. Outra glória é gozar. De um só, sozinho eu gozo e meu amor. Se lembro, ela censura as jovens levianas e por Helena ela reprova Eliada. Posso provar os filtros da madrasta Fedra. Filtros não fazem mal o enteado. Posso morrer por ervas de circe, ou queimar nos fogos de um oco em colque da caldeira. Se uma mulher apenas me roubou o censo, sairá deste umbral o meu enterro. A medicina cura toda a dor dos homens. Somente amor não ama o seu remédio. Macau melhorou os pés de Filoctetes, Chiron Filírida, a visão de Fênix. Com as ervas cretenses, o deus de Epidauro ressuscitou Andrógio em lar paterno. E o jovem Mísio que na lança imônia a chaga sentiu, na mesma lança sente alívio. Se alguém puder tirar de mim tão triste vício. Frutos pode trazer as mãos de Tântalo e encher com cantar os tonéis daquelas virgens sem que o pescoço ceda ao peso da água. Prometeu ele pode libertar do Cáucaso e afugentar a ave de seu peito. Por isso, quando o fado me exigir a vida e eu for um parconome em pouco mármore, mecenas, esperança invejável dos jovens. Justa glória de minha vida e morte, se uma estrada levar-te perto do meu túmulo. Freio o carro bretão de jugornado e em lágrimas desisto as minhas cinzas mudas. Fado desce infeliz foi dura moça. Livre almejei viver sobre um leito vazio, porém amor rompeu a minha paz. Como ainda está na Terra essa beleza humana? Eu te perdoo os adultérios, Júpiter. Ruivos são seus cabelos, longas mãos, tem lindo corpo e caminha como a irmã de jovem, ou palas quando vai aos altares muníquios com o peito pleno de gorgonhas serpes, como heroína escômaca de estirpilapta é presa fácil aos centauros. Bêbados, ou brimo, que nas sacras ondas do bebês uniu seu corpo virgem a mercúrio. Cedei agora, ó Deusas que outrora dêspidas um pastor vira sobre o alto ida. Que a velhice não mude a sua beleza, mesmo que viva os séculos da vat em cumas. Dizias que nenhuma moça te atingia e estás preso, caiu tua arrogância. Foi com custo, infeliz, que descansaste. E lá vem teu mais novo livro infame. Quero saber se um peixe vive em plena areia, ou o feroz javali no mar estranho, ou se num sério estudo eu atravesso as noites, ou se num sério estudo eu atravesso as noites. Adia-se, mas não se tole o amor. Não me prenda o seu rosto, embora seja branco, lírios não são mais alvos que seus braços. Como a neve miótica no mino ibérico, ou pétalas de rosas sobre o leite, nem seu cabelo sempre solto em tenra nuca, nem seus olhos, meus astros, fachos gêmeos, nem o fulgor do seu mamilho em sedas árabes. Amante eu não me amanso por nonadas, mas a graça na dança enquanto servia como Ariadne guiando os coros báquicos, pelo modo que ensaiam um verso em plectro e óleo, canções como as da lira de Aganipe, por confrontar seus cantos contra os de Corina e Irina, e sempre preferir os seus. Minha querida, logo depois que nasceste amor não te augurou o espirro agudo? Os deuses te ofertaram dons, celestiais, não penses que eles vêm da tua mãe. Não, não, teus dotes não provém de um parto humano, dez meses não pariram teus talentos. Nasceste única, glória das jovens romanas, a primeira romana a unir-se a Júpiter. Nem sempre tu visitarás o mano leito, depois de Helena, veio tua beleza. Devo espantar-me só porque aquela abraza aos jovens. Mais belo, ó Troia, é perecer por ela. Espantava-me outrora tanta guerra em Pérgamo. Entre Ásia e Europa por mulher causada, vejo hoje, o Minelau e Pares, fostes sábios, um reclamando, o outro resistindo. Por esse rosto morreria mesmo Aquiles e Príamo receberia guerra. Se alguém quer superar em fama os velhos quadros, que tome por modelo a minha dona. Se a mostram para o Ocidente e o Oriente, queima orientais, queima ocidentais. Quero estar preso em tais fronteiras. A. C. Houver. Um novo amor, quero morrer amargo. Tal como um touro no começo negro arado e, afeito ao jugo, manso rumo ao prado, também jovens se agitam rebeldes no amor, mas domados aceitam justo é injusto. Torpe prisão sofreu o adivinho melampo. Torpe prisão sofreu o adivinho melampo, famoso por roubar o gado de Ífico. Não foi o lucro que o levou, mas bela pero que se casou na casa de Amitalon. Antes convém que chores os males da amada. Que sempre implores, sempre expulso sejas, que roas com teus dentes, unhas inocentes e que a ira crepite em pé incerto. Em vão eu derramei perfume em meus cabelos, e retardei meu passo ponderado. De nada valem ervas, citei de noturna, nem mesmo o caldeirão de parimede, pois se não distinguimos as causas e os golpes, turva é a via de onde vêm os males. Não é que falte leito ou médico ou doente, nenhum clima nem vento lhe faz mal. Passeia e súbito se espantam, está morto. Seja o que for, o amor é imprevisível. E eu não sou presa fácil para os falsos vates. As velhinhas não versam os meus sonhos. Ah! Que os meus inimigos amem as mulheres. Goze dos moços quem for meu amigo. Descendo um rio calmo em canoa segura, que mal te faz a onda das voragens. Ele muda de ideia numa só palavra, mas ela não se aplaca nem com sangue. Cíntia, é verdade que andas na boca de Roma, infame por tua vida libertina. Eu merecia. Pagarás por isso, pérfida. Um vento vai levar-me longe, Cíntia. Encontrarei alguém em meios, impostoras, que então deseja glória por meu canto, que não me insulte com dureza, mas te irrite. Depois de muito amada, hás de chorar. Agora a ira inova, é hora de rompermos. Se a dor sumir, assomará o amor. O áquilo não muda tanto a onda do cárpato, nem tanto o noto a negra a calmas nuvens quanto uma só palavra a ir ou amante. É tempo. Tira o pescoço deste jugo injusto. Somente na primeira noite sofrerás. Se aceitas, todo mal no amor é leve. Mas pelas doces leis de Juno protetora, para de me ferir com tanto orgulho. Não só chifro do touro ataques os inimigos, também o anho ferido a quem o ofende. Não rasgarei as roupas de um corpo perjuro, nem minha ira arrombará tuas portas, nem iroso ousarei desgrenhar teus cabelos, nem com meus duros dedos te ferir. Que um russeiro promova esses torpes combates, sem eras que coroem suas têmporas. Escrevo que tua vida nunca pagará. Sente-a tão bela, sente-a tão volúvel. E por mais que desprezes murmúrios da fama, meu verso, Cíntia, vai deixar-te pálida. Não se encheu tanto o lar da Ifreia Laís, na porta em que parava toda a Grécia. Nem foi tão grande o antigo bando da Menandre Thaís, com quem gozavam erictônios. Nem Frini, que as ruínas restaurou de Tebas. Enriquecida tinha tantos homens. Mesmo assim, sempre inventas mais parentes falsos, nem falta quem te beije por direito. Imagens ou menções a jovens me maltratam e um bebezinho mudo ainda no berço. Pois me maltrata tua mãe quando te beija, a irmã amiga que contigo dorme. Tudo maltrata. Temo, perdoa o temor. Louco, eu só penso em homens sob a saia. Reza a fama que a guerra nasce de tais vícios. Eles causaram funerais troianos. E a loucura forçou os centauros a quebrarem taças contra a cabeça de perito. Pra que citar os gregos? Tu tens crimes, Rômulo. Pra que citar os gregos? Tu tens crimes, Rômulo. Criado ao duro leite de uma luba. Tramaste impune o rapto das virgens sabinas. Por tua causa em Roma amor comanda. Feliz leito de Ulisses, a esposa de Admeto e a mulher que ama a casa do marido. Por que as jovens fariam templo a pudicícia, se as casadas só fazem o que bem querem? A mão que obscena as telas primeiro pintou e pôs em casta casa imagens vis. Já corrompeu os nobres olhinhos das jovens e apresentou Ulissa. Libertinagem. Ah! Que gema numbreu quem revelou com arte a orgia oculta nos prazeres mudos. Outrora tais figuras não ornavam lares, nem se pintavam crimes nas paredes. Hoje, que as teias dominaram templos puros, e abandonados deuses cobriu o mato, como é que eu posso impor-te guardas ou portões por onde nunca passe um pé rival? De nada serve a vigilância a quem rejeita. Só quem pede em pecar, Cíntia, está salva. Nunca uma esposa, nunca amiga há de afastar-nos. Tu serás sempre a amiga, sempre a esposa. Ah! Cíntia, te alegrou a abolição da lei? Cuja promulgação nos fez chorar. Não nos separaria, nem Júpiter pode afastar dois amantes que se adoram. Mas grande é César. Sim, grande é César na guerra. No amor povos vencidos nada valem. Antes me arrancou em a cabeça do pescoço do que perder nas núpcias minha chama ou casado passar por teu umbral e ver-te traída com meus olhos rasos. D'água! Que sonos minha tíbia cantaria ti, tíbia mais triste que a funesta tuba. Por que ceder meus filhos aos triunfos pátrios? Não nascerão soldados do meu sangue. Mas se me alisto nos quartéis da minha amada, o corcel de castor me será pouco. Daqui dê certo a minha glória ganha nome, glória que alcança os frios boristênides. Só tu me agradas, Cíntia, que só eu te agrade. Maior que o nome pátrio em nosso amor. Tu mão de mim a moça há tanto tempo amada e tu proíbes o meu pranto, amigo. Nenhuma animizade é má, senão do amor. De gola-me serei menos indócio. Pois eu suporto vê-la no ombro de outro homem. Já não se dissomem a quem dizia. Tudo muda e por certo amores também mudam. Eis a roda do amor, vencidos vencente. Sempre tombam os grandes tiranos e líderes, Tepas findou-se e foi-se a magna Troia. Quantos presentes dei, que versos eu compus. Mas férrea ela nunca disse eu amo. Então por tantos anos foi tão imprudente que te aguentei a tua casa, ó louca. Tu pensas que eu fui livre alguma vez? Té, quando, vais me jogar na cara a tua soberba? Tu morrerás na flor da idade então, propércio. Mas morre. E que elas gozem com teu fim. Que a tua mente meus manês e persiga as sombras, Salte na pira e pise nos meus ossos. Que? Émo não tombou no túmulo de Antígona, Ferido e morto pela própria espada, Não misturou seus ossos aos da pobre moça, Sem quem não quis voltar ao lar tebano. Mas não escaparás, certo é morrer comigo. Que o mesmo ferro jorre o nosso sangue. Ainda que essa morte seja desonrosa, Em morte desonrosa morrerás. Mesmo Aquiles, Sozinho ao tomarem-lhe a cônjuge, Resistiu e deixou no lar as armas. Viu os Aqueus em fuga, Prostrados na praia, E Heitor incendiando as tendas dórias, Viu o pátroculo disforme, Perecer na areia com o cabelo encharcado da matança, Tudo sofreu por causa de Briseida Bela. Tanto enfurece a perda de um amor. Porém tarde demais, Depois que a devolveram, Puxou Heitor com seus corcéis emônios. Se já sou muito inferior em mãe e em armas, Qual o espanto sem mim triunfa amor? O que esse é hoje, Eu for outrora, Mas com o tempo ela o troca por outro mais querido. Penélope viveu vinte anos intocada, Era digna de tantos pretendentes, E adiou seu casório com falsa minerva, Desfazendo o tecer de urno à noite, Embora não esperasse mais rever Ulisses, Esperando ficou, E ficou velha. Também Briseida ao abraçar Aquiles morto com louca mão, Feriu seu rosto cândido, Lavou o sangue do senhor, Cativa os prantos, Junto das áureas ondas do simoente, Manchou os seus cabelos, E do pó de Aquiles manchou os seus cabelos, E do pó de Aquiles a grande ossada ergueu com as mãozinhas. Não te ajudou Peléu, Nem tua mãe Cerúlia, Nem Dê Damiano viúvo leito, A Grécia então gozava de esposas sinceras, E entre guerra e matança havia pudor. Mas não pudeste ficar livre uma só noite, Ímpia, Nem suportaste um dia, Apenas. Com muito riso em meio às taças vos bebestes, Talvez de até falando mal de mim. Tu clamas por aquele que te abandonara. Peço aos deuses que presa gozes dele. Foi esse o voto que antes fiz para sanar-te quando a água estija quis o teu pescoço e em volta de teu leito, Amigos, nós chorávamos. Onde ele estava, o pérfida, e quem era? E se eu fosse um soldado preso pelos hindus, se o meu barco estivesse no oceano? Para vos urdir frases e fraudes é fácil. Uma mulher aprende apenas isso. Um vento incerto não altera assim as cirtes, Nem o noto invernal tremula as folhas, Com o presto rompe a cor do a ira feminina, Quer seja grave ou leve a sua causa. Agora estás bem decidida, vou-me embora. Peço, amores, Lançai mais finos dardos, Transpassai-me na luta e livrai-me da vida. Meu sangue será vosso maior. Prêmio Os astros, a geada matinal e a porta aberta ao meu tormento testemunham, Que nada me valeu na vida mais que tu, E nada vale, mesmo se me odeias. Em meu leito nenhuma moça, deitará, Eu serei só, se teu não posso ser. E se foi piedoso ao viver os meus anos, Que o outro em pleno amor se torne pedra. Chefes tebanos não tombaram por um reino com sua mãe em meio a duras armas, Mas que eu sim então lutar com minha amada ao meio. Com tua morte, a morte então não fuja. Mais tempo é de lustrar com outras danças o hélico e dar os campos ao cavalo emônio. Eu quero recordar as tropas em batalha e as barracas romanas do meu líder. Pois se faltarem forças, a audácia merece louvor, Nas coisas grandes, querer basta. Que os jovens cantem Vênus e os velhos a guerra, Cantarei guerra após a minha amada. Agora quero andar solene, rosto sério, Agora a musa ensina-me outra, cítara. Levanta, o ânimo. O meus versos, toma forças. Preciso de sublime voz, Pierides. O Eufrates nega-se a velar por trás os partos e se arrepende por reter os craços. A Índia dá o pescoço ao teu triunfo, Augusto. Diante de ti já treme a Arábia Virgem. Se uma terra se afasta por margens distantes, Que cative ela sinta as tuas mãos. Seguirei teus quartéis, Cantando serei grande varte, Que os fados guardem esse dia. Quem não alcança a testa da mais alta estátua, Põe a coroa junto aos baixos pés. Assim, se não escalo ao topo do louvor, Trago incenso vulgar em pobres ritos. Meu verso ainda não conhece as fontes de Áscora, Mas na água do permesso banha amor. Quer outros te descrevam, Quer sejas anônima, Só louve quem semea em solo estéreo. Crê, todos os teus dons contigo num só leito Carrega o negro dia das exéquias. Viajantes passarão desprezando os teus ossos, Nem dirão esta cinza já foi culta. Quem quer que seja tal pintor do amor criança, Não são as suas mãos maravilhosas. Foi o primeiro a ver que amantes não têm senso, E perdem grandes bens por casos leves. Não foi à toa que pintou asas ligeiras, E fez o Deus voar no peito humano, é claro. O vai e vem das ondas arremessa-nos Em nenhum ponto para a ventania. Com razão ele impunha setas feito anzol, E uma aljava de qunossos jaz nos ombros, Pois fere antes de ilesos vermos o inimigo, Nem há quem saia ação de tal ferida. Fique em mim sua flecha, Sua face infantil, Mas certo ele perdeu as suas asas, Pois ai! Não voa para longe do meu peito, E com meu sangue sempre compra guerra. Por que queres morar em minha espinha seca? Se tens pudor, menino, Flecha os outros. Melhor envenenar quem permanece intacto, Não sou eu, Minha sombra é quem apanha. Se a destruíres, Quem há de cantar teus temas, Tua grande glória é minha musaleve, Quem canta amada, O rosto, Os dedos e olhos negros, E como são suaves os seus pés. A Itura não tem tantas setas aquemênias, Quanto os dardos que em mim cravou amor. Ele vetou-me desprezar tão magras musas, E mandou que eu morasse em bosque as creu, Não para que seguissem os carvalhos pierdes, Nem feras eu levasse em vales do Ismaru, Mas para que Cíntia se encantasse com o meu verso, E eu fosse mais famoso do que Lino. Eu não admiro muito a beleza distinta, Nem se ela evoca os seus avós ilustres. Mas prefiro ler no colo de uma jovem culta E testar o meu texto em puro ouvido. Se assim me suceder, Adeus para as fofocas do povo. Sigo as leis de minha dona. Se ela me der ouvidos e fizer as pazes, Suporto inimizade até de Júpiter. Por isso, Quando a morte fechar meus olhinhos, Escuto o que farás no funeral. Que não se alongue a pompa em desfiles de imagens, Nem seja tuba um vão lamentofado, Não me estendam num leito com pés de marfim, Nem brote minha morte em leito atálico. Nada de pratos perfumados, Mas que sejam breves exéquias, Funeral plebeu. Já basta, Basta a imensa pompa de três livros. Meus grandes dons, Presentes para Perséfone. Dilacerando o peito nu, Tu seguirás sem ter cansaço, A conclamar meu nome, Com teu último beijo nos meus lábios gélidos, Quando chegar num vaso um guento sírio. Depois, Assim que a chama transformar-me em cinzas, Que uma pequena urna guarde os manês, E plantem um loureiro em meu pequeno túmulo, Que oferte sombra ao pó da minha pira. E dois versos, A cinza horrenda que o rajás, Outrora forá escravo de um amor. O meu sepulcro não será menor em fama, Que o croento tumor do herói de Ftia. Quando também chegares ao teu fado, Lembra de vir já velha as pedras da memória. Porém, cuidado! Não desprezes o sepulto, A terra sente e sabe das verdades. E que me deram a das três irmãs, Mandasse-me depor minha alma no primeiro berço. Por que salvar o espírito pra hora incerta? Nestor, Após três gerações, É cinzas. Se algum soldado ilíaco nas frentes gregas Tivesse-lhe encurtado a longa idade, Não veria o enterro do corpo de antíloco E não diria a morte, Por que tardas? Por vezes chorarás pelo amigo perdido. É um dever amar os homens mortos. E testemunha é quem perder a dones Para um javale caçado no alto idalho, Dizem que o belo tu lavaste junto aos lagos, E os teus cabelos, Vênus, Desgrenhaste. Em vão invocarás meus manês mudos, Cíntia, Pois o que falarão meus parcos ossos? Não gostou tanto a prida do triunfo Dardânio ao cair o poder de Lamedonte, Nem tanto se alegrou ao fim da errância Ulisses Quando tocou as margens de Dolíquia, Nem Electra o saber que estava a salvo Orestes, E que por falsos ossos deplorara, Nem sequer a minóide ao ver Tezeu em Colume Sair do dédalo seguindo um fio, Quanto eu ao coletar prazeres nesta noite, E serei imortal se houver mais uma. Mas quando eu cabisbaixo e suplicante vinha, Me disse que eu não valho um lago seco. Ela não lança mais em mim o orgulho injusto, Não mais suporta em paz as minhas preces. Quem dera eu não tardasse em conhecer tais meios. Mas o remédio agora é dado às cenzas. A senda reluzia ante meus pés de cego, Por certo ninguém vê num louco amor. Mas sei o que nos salva, amantes, Desprezai. Assim, quem negou ontem e hoje, vem. Em vão outros batiam-lhe a porta e clamavam. Em paz ela pousava em minha testa. Pra mim esta vitória importa mais que os partos, Meu espólio, meus reis e carruagens. Dou grandes dons ao teu umbral, Ó Citereia, E com meu nome ensinarei os versos. Estas prendas, ó Deusa, Deponho em teu templo, Propércio, O amante aceito a noite inteira. Cabe a ti, minha luz, Que ao porto o barco chegue ao salvo, Ou que ele encalhe em meio à areia. E se por minha culpa caso tu mudares, Que eu caia morto em frente à tua porta. Ó sou feliz. Ó noite radiante. Ó tu, leito ditoso graças aos meus gozos. Que palavras trocadas sob o fogo aceso, Que imensa luta ao se apagar a luz. Entra no beijo dos seios combateu comigo, E às vezes resistiu retendo a túnica. Com seus lábios abriu meus olhinhos de sono E me disse a molenga, Estais dormindo? Como nos abraçamos num enlace? Quanto, Demorou-se em teus lábios o meu beijo? Não quero perder Vênus num mover-se às cegas, Se não sabes, No amor olhos são guias. Dizem que Paris pereceu por ver Lacena Andar nua no lar de Menelau, E nu dizem que Indimão seduziu a irmã, De Febo e se deitou com a deusa nua. Porém se insistes em deitar-te sem despirte, Sentirás minha mão rasgar-te a roupa, E mais, Se acaso a ira me levar mais longe, E mais, Se acaso a ira me levar mais longe, Tua mãe verá marcas nos teus braços. Peitos caindo ainda não te impedem brincos, Isso só faz pudor em quem pariu. Farte-se o olhar no amor, Enquanto o fado assente, Vem longa noite e o dia já não volta. Quem dera me quisesse espreso por um laço, E nenhum dia o fim nos desatasse. Sirvam de exemplo as pombas conjuntas no amor, O macho e a fêmea em união perfeita. Erra quem busca o fim para um amor insano, O verdadeiro amor não tem limite. A terra em falso parto enganará campônios, O sol conduzirá negros corcéis, Os rios volverão suas águas à nascente, E o peixe estará seco num mar árido, Antes que eu possa transferir as minhas dores, Dela sou vivo, Morto serei dela. Se vez por outra ela me conceder mais noites, Um ano será muito em minha vida. Se muitas ela der, Eu me torno imortal. É possível ser Deus por uma noite. Se todos desejassem uma vida assim, Soltando os membros, Vivos pelo vinho, Não haveria cruel ferro ou nave bélica, Nem o mará se roeria os ossos, Nem farta e sitiada pelos seus triunfos. Roma desgrenharia cabeleira. Isto a posteridade louvará por mérito, A nossa luta não ofende os deuses. Enquanto há luz, Não deixes o fruto da vida. Se deres todos os beijos, Darás poucos. Como as folhas que caem das guirlandas secas, E nadam salpicadas sobre as taças somos nós, Pois se agora tanto suspiramos, O amanhã talvez feche nosso fado. Há pouco veio tal pretor da Ilíria, Cíntia, É tua presa, E grande aflição minha. Não podia morrer junto aos montes seralmios? Ah! Netuno, Que dons eu te daria? Hoje, Sem mim, Já faze um farto festim. Hoje, Sem mim, A porta se abre à noite. Se tens molícia, Toma a mesa que te deram, Tosa o carneiro tolo, Toda lã. Depois, Quando estiver bem pobre e sem presentes, Manda ele navegar em outra, Ilíria. Cíntia não segue faces, Nem cargos, Nem honras, Mas sempre pesa o bolso dos amantes, Sempre me envia ao oceano atrás de joias, E enfim me exige púrpura de tiro. Então qualquer um compra amores com presentes? Ó jovem, Ela se perde em mau negócio. Ah! Se ninguém em Roma fosse rico e mesmo, O general morasse num barraco. Nunca uma amante venderia seus favores, Mas envelheceria no seu lar. Nunca, Sem mim, Tu dormiria sete noites de alvos braços abertos para um sujo. Não foi porque eu errei, Tu sabes, Para o povo, A livrandade sempre leva as belas. Eis que um bárbaro expõe seus lombos no mercado, E logo o felizardo tem meu reino. Mas vem, O Vênus, E socorre a minha dor, Que em meio a tanto gozo ele se exploda. Nenhuma injúria há de pôr fim aos meus lamentos. Minha dor já não foge dos teus vícios. Há muitos dias não me importo com teatro ou campo márcio, Nem me agrada a mesa. Devia ter pudor. Certo, Pudor. Se, Apenas, Não fosse sempre surdo um torpe amor. Mas olha o general que em vão alarde encheu todo o ácio de soldados condenados. Ínfame amor o fez voltar com suas barcas e achar refúgio nos confins do mundo. É virtude de César, De César a glória. A mesma mão que vence guarda as armas. Quaisquer que sejam os vestidos, Esmeraldas ou topais e os brilhantes que te deu, Quero vê-los ruirem rápidas, Procelas, Que alguns se tornem terra, E outros, Água. Lembra que amargos mimos colheira, Erífile, E enquanto mal ardeu creuza noiva. Nem sempre ri tranquilo diamantes perjuros, Júpiter, Nem renega ouvido às preces. Tu não viste um estrondo atravessar o céu, Raios descendo da morada, Etérea. Não são as Pleiades, Não é o chuvoso o Íon, Não cai sem causa a ira do trovão. Ele costuma então punir perjuras jovens, Pois enganado outrora o Deus chorou. Então não queiras tanto os vestidos de Sidon, Pra que não temas o austro neguloso? Prometer noite em falso e atrair o amante será como sujar as mãos de sangue. Hoje eu quero lançar-me de um rochedo, Ó ímpia, Ou consumir venenos e morrer. Nesse assunto sou o vate, Aças já provei muitas, Noites amargas, Arrasado ao leito. Querte comova o fim de tanta luz nos rios, Onde água engana a sua boca seca, Querte impressiona e sísifo que em seu labor carrega um grande peso monte acima, Nada na terra é mais cruel que ser amante, Se fores sábia, É o que não queres ser. Há pouco, Com inveja achavam-me feliz, Hoje, A cada dez dias não me aceitam, Não posso repousar na rua, A lua árida, Nem falar pelas frestas da tua porta. Mesmo que seja assim, Não mudarei de amada, Pois vai chorar ao ver que sou fiel. Ah! Frequentes queixas já causaram ódio em muitas, Quase sempre elas serem ao que cala. Se algo tu viste, Sempre negarás ter visto, Se algo dói muito, Nega toda a dor. B. E se meu vício embranquecer com brancos anos? Se Langruga me fender a face? Sem desprezar a idade de Titono, Aurora não o deixou dormir a sós no Oriente. Ao sair, Sempre o aquecia em seu abraço, E lavava zelosa os corcéis, Soltos. Ao abraçá-lo, Repousando junto aos hindus, Chorava a prece em que retorna o dia. Chamou deuses de injustos, Ao subir no carro, E a contra gosto trabalhou na terra. Maior era seu gozo com Titono vivo, Do que o pesado luto ao perder Memnon. Não se pejava a moça por dormir com o velho, E tanto lhe beijaras como as brancas. Mas tu, o pérfida, Me odeias jovem, Quando tu própria serás velha e curva em breve. C. Mitiga esta folição, Pois costuma cupido ser mal para quem antes fora bom. D. Agora imitas os bretões pintados, Louca, querendo brilho estranho na cabeça. Se uma qualquer se pinta com negro cerúlio, Tudo que for cerúlio fica bom. Ao natural é que a beleza se revela. Cor belga rasa o rosto das romanas. Que venha nos infernos muito mal A tola moça que mente e muda seus cabelos. Para com isso. E poderei te achar mais bela. És bela para mim, Se vens mais vezes. E como tu não tens nenhum irmão ou filho, Eu serei teu irmão, Teu filho o único. Que o próprio rosto seja sempre a tua guarda. Nem te exponhas com muito enfeite a fronte. No que de ser a fama eu creio, Não tropeces. O rumor atravessa terra e mar. Partes de Roma, Cíntia, E a contra gosto alegro-me. Melhor morar sem mim em campos ermos. Não há nas terras castas jovem sedutor que com gracejos possa depravar-te. Richas não surgirão perante a tua janela. Nenhum chamado amargará teu sono. Sozinha tu verás somente os montes, Cíntia, Gado e cercas de um pobre agricultor. Lá jogos não conseguirão te corromper. Os templos não comportam teus picados. Lá tu sempre verás o touro sob o arado. E a vinha dando a fronde a culta foi-se. Levarás pouco incenso. A ermida deserta onde um cabrito tombe em ar a greste. E ao desnudar a coxa imitarás as danças. Desde que fique a salvo de outros homens. Eu mesmo caçarei. Nos ritos de Diana, quero largar meu voto feito a Vênus. Começo capturando feras, dando chifres. Ao pinheiro e amansando cães. Audazes. Não que eu ouse atacar os enormes leões ou perseguir os javalis selvagens. Mas peço a audácia de apanhar as frágeis lebres e as aves enganar com arapucas. Onde cliton com seu bosque sacro cobre. Os rios e a água banha neve os bois. Oh minha vida, sempre que tentares algo, lembra que em poucos dias chegarei. Florestas solitárias não me impedirão. Nem rio errante entre musgosos. Simos. De trocar o teu nome com língua incessante. Pois ninguém pouparia quem se ausenta. Por que tu choras mais que Briseida? Por que? Choras mais triste que a cativa Andromaca? Por que insistes aos deuses que te engano, louca? Por que clamas o fim da lealdade? Menor estrépto a noturna ave, funesta, da ática faz entre secrópias folhas, Neníobi, a soberba que deu doze tumbas, no cípilo deste lá tantas lágrimas. Mesmo que enlacem bronze os laços nos meus braços ou que me prendam junto ao lar de Danare. Por ti, querida, eu romperei correntes bronzeras e transpurei o ferro lar de Danare. Sou surdo a tudo o que me dizem sobre ti. Não duvides da minha seriedade. Eu juro pelos ossos de meu pai e mãe. Se minto, ah! Sofra o peso de suas cenzas. Que serei teu, querida, até a treva extrema. Iremos num só dia e lealdade. Se não me retivesse o nome ou a beleza, a doce escravidão me reteria. A lua cheia fez sua sétima volta e cada esquina fala só de nós. A tua porta vez em quando amolecia, vez em quando em teu leito eu me fartava. Nenhuma noite com presentes eu. Comprei. Tudo o que tive foi da tua vontade. Se muitos te queriam, só tu me quiseste. Como posso esquecer os teus cuidados? Se for assim, julgai-me, ó trágicas eríneas, podes mandar-me para o inferno, ó eco. Que entre as aves de ti se eu sofra meu castigo e empurre rochas num labor de sísifo. Não me veneres com tabuinhas suplicantes. A minha lealdade é sempre a mesma. Eis minha lei perpétua, sou amante e único. Não largo fácil, nem começo às cegas. Ah! Panto mente sobre mim em suas páginas. Que Vênus seja hostil a esse panto. Não pensas que no oráculo eu venço, Dodona? Esse teu belo amante tem mulher. Tantas noites em vão. Não tens pudor? Pois, em ele, canta livre e tu crédula, estás só. Agora estás na boca de todos. Vaidoso já diz que a contra gosto te acolhia. Que eu morra, se o que busca em ti não for a glória. Que louvores não ganha esse, marido. Assim o aspedijazão burlou a Kualpide e ela perdeu seu lar para Creuza. Calypso foi lograda por jovem do Lítio e viu o amante dar a vela ao vento. Mas há... Mocinhas que acreditam, facilmente, aprendei que é bondosa e abandonada. Esta há tempos procura alguém que não a deixe. O primeiro provaste, tola, cuida-te. A qualquer hora e em qualquer lugar contigo, se estás doente ou com saúde, estou. Ah, sabes que muitas me agradaram por igual, sabes que sofri muito, demofonte. Nenhuma encruzilhada em vão meus pés cruzaram, ó teatros nascidos pra que eu morra, se num gesto suave ela abre os alvos braços, ou sua boca entoa vários ritmos. No entanto meus olhinhos clamam por feridas, se a moça alva traz o seio amostra, ou se no rosto puro pende seu cabelo preso ao alto por uma gema índica. Perguntas, demofonte, por que sou tão terno? Perguntas, mas o amor não tem porquê. Por que alguém fere os braços com lâminas sacras? Ou se mutila ao frígio só insano? A cada ser a natureza dá um vício. Fortuna concedeu-me sempre a amar. Mesmo que eu tenha um fado igual ao cantor Tâmiras, nunca, ó invejoso, eu serei cego às belas. Se te pareço fraco em meus franzinos membros, te enganas. Não me cansa o culto a Vênus. Tu podes perguntar, a moça já provou que meu trabalho dura a noite inteira. Se uma fazia cara feia ao favorzinho, em meu rosto escorria um suor frio. Jove parou as duas ursas para Alcmena, e o céu ficou sem rei por duas noites. Mas nem por isso retornou cansado aos raios. Nenhum amor arranca as próprias forças. Que? Quando Aquiles vem do abraço de Briseida, os frígios fogem menos dos... Tessalios. Que? Quando saítor do tálamo de Andromaca, as naus-micenas já não temem guerra. Ambos podiam destruir frotas e muros. Aqui eu sou pélida e Heitor feroz. Vês que servem ao céu ora o sol, ora a lua. Uma só moça é pouco para mim. Que uma me prenda em quentes braços desejosos, se a outra não me deixa estar com ela, ou caso se enfureça com escravos meus, assim já sabe que outra quer ser minha. Pois dois laços protegem melhor o navio, com mais calma a mãe tensa cria gêmeos. B. Se fores dura, nega. Se não fores, vem. De que vale falar para as paredes? De todas, eis a maior dor para um amante. Se aquele espera súbito se nega. Quantos suspiros o reviram pelo leito ao pensar que ela hospeda algum estranho. Sem parar, cansa o escravo e pede mais notícias. Pergunta o fado que temia. Ouvir. Eu, que fugia às sendas desse povo inculto, hoje acho doce a água da cisterna. Os homens livres presenteiam servo alheio para levar promessas à senhora. Então perguntam em que porte ela está. Onde passeia? Está no campo Márcio. E depois que suportas trabalhos hercuros ela responde tens algum presente? Para então dar de cara com guardiões amargos e entrar em choça imunda, se te pegam? Como sacar uma só noite no ano inteiro? Morra quem ama a porta ferrolhada. Eu gosto é da que segue livre, sem seus véus, nem se cobre de medo por seus guardas, que troca via sacra com tamanco imundo. Sem enrolar aqueles que a procuram, nunca adios encontros, nunca exija algo que o Pai Sovina não te queira dar, nem diz por favor, anda logo, eu tenho medo. Admin. Meu marido vem bo. Campo. Eu prefiro as que orontes e o ufrates me enviam, sem mais furtos púdicos sobre o leito. Já que nenhum amante alcança liberdade, ninguém é livre se quiser amar. Assim tu falas, quando és tema de teu livro. E tua Cíntia é lida em todo foro. Ao ouvir tais palavras, quem não soa frio? Ou o nobre tem pudor, ou cala amor? Se Cíntia suspirasse tão fácil por mim. Não me chamavam rei dos libertinos, eu não seria infame por toda a cidade e embora ardesse, eu não me enganaria. Portanto não te espante que eu desejas vis. Desonra um menos, meu motivo é leve. Ela quer lex só de cauda de pavão e esfriar as mãos em bolas de cristal. Quer que louco eu procure dados de marfim e os presentes mais vis da via sacra. Que eu morra se me importa o gasto. Mas me... Beijo. Por ser joguete dessa enganadora. Então por isso tu mandavas que eu sorrisse. Não tens vergonha, bela e leviana? De amor nós mal tivemos uma ou duas noites, mas dizem que sou um fardo no teu leito. Há pouco me louvavas, lias os meus versos. Bateu asas tão cedo o teu amor? Cruel é aquela que finge falso amor a muitos. E assim sim feita para mais de um. Que ele concorra em arte ou talento comigo. E enfim aprenda a amar no lar apenas. Se te agrada, que lute contra a hidras de lerna. Que ele traga as maçãs da serpiespéria. Que sorva com prazer venenos e ondas. Náufrago, nem se negue a sofrer em teu favor, querida. Quem me der a provar tais trabalhos? Aos teus olhos o macho há de ser frouxo. Agora ele se gaba e empola a própria honra. No ano que vem virá o teu divórcio. Mas nem a idade da sebila há de mudar-me, nem as lidas do alcida ou negro dia. Por fim me enterrarás dizendo. Ah! Esses ossos. São teus, propércio. Ah! Foste-me fiel. Foste fiel, ah! Mesmo sem ter sangue nobre e antigo, Mesmo sem maior riqueza sofro de tudo e nunca uma injúria me muda. Peso não sinto em suportar a bela. Por tal beleza creio que muitos morreram, creio, porém, que fiéis foram poucos. Fizeu por pouco tempo. Amou filha de Minos e Damofonte a filhos, dois maus hóspedes. De Medeia já sabes que seguiu Jasão, e abandonada foi após salvá-lo. Não queiras teu enterro entre ricos e nobres. É duro achar quem colha ao fim teus ossos. Esse sou eu. Mas peço que antes me lamentes com seios nus, com teus cabelos soltos. Belíssima folição, nasceste pra que eu sofra, pois meu destino é sempre o da exclusão. Tua beleza será famosa em meus livrinos, com vossa permissão, catulo e calvo. Depondo a arma aposenta-se o velho soldado. O boi decrépto renega o arado, anal repousa podre na praia deserta e jaz no templo antigo escudo bélico. Mas nenhuma velhice arranca o teu amor, nem se eu fosse um tituano ou um nestor. Não foi melhor servir um tirano impiedoso e gemer no teu touro, audaz perilo? Não foi melhor petrificar-se frente a górgona e suportar calcasianas aves? Mas eu resistirei. Ferrugem gasta ó, gládio, água pouca e constante roias rochas, mas crime algum desgastaria o bom amante que inocente persiste entre ameaças. Negado, implora, assume a falta, se ofendido, e ainda regressa contra os próprios pés. Tu, porém, te envaideces de um amor completo. Tolo. Nenhuma moça tem constância. Por acaso alguém cumpre a promessa às procelas, se o barco estilhaçado atinge o porto? Ou pede os prêmios antes de acabar a prova? Antes que a roda roce sete metas? Zumbam no amor falazes ventos favoráveis. Desgraça que vem tarde vem maior. Tu, nesse tempo, até se ela gostar de ti, prende no peito mudo as alegrias. Não sei porquê, porém no amor pomposas frases só costumam ferir quem as profere. Se ela te chama sempre, vai uma vez só. O que provoca inveja dura pouco. Se os velhos tempos agradassem nossas jovens, como tu eu seria, vence a época. Tempos modernos não hão de mudar meus modos. Que cada um encontre seu caminho. Porém vos que atentais para amores diversos, quanta dor atormenta vossos olhos. Vistes a moça delicada e muito branca, vistes a negra, agradam ambas cores. Vistes passar aquela de beleza argiva, vistes as nossas, ambas arrebatam. Se ela veste algum manto escarlate ou plebeu, é uma só estrada a perdição. Se uma só moça traz insônia aos teus olhinhos, bastam os males de uma só mulher. Ah, tive num sonho, amada, num barco em pedaços, movendo as mãos cansadas no mar joânio e confessas as mentiras sobre mim, e a cabeça encharcada te afundava, como impélida por ondas purpúreas foi ele, que aure o carneiro carregou no dorso. Como temi que o mar recebesse o teu nome e um marujo chorasse em tuas águas. Quantas promessas fiz a castor e ao irmão, a netono e a ti, leucoto e deusa. Mas erguendo com esforço os teus dedos do abismo, mas erguendo com esforço os teus dedos do abismo, quase morta invocavas o meu nome. Se por acaso do alcoviz e os teus olhinhos, sérias uma ninfa do mar joânio e por inveja ofenderiam-te as nereidas, a cerula e a simota e a alvaneseia. Porém vi que um golfinho vinha em teu auxílio, igual ao que levar a lira a Arion. Estava a ponto de lançar-me de um rochedo quando o medo afastou-me tais visões. B. Agora admirem-se com minha bela escrave que a cidade me ache poderoso. Nem se lhe dessem rios de creso e ouro de midas, diria Sai, poeta, do meu leito. Pois quando me recita, diz que odeia os ricos. Pois, nenhuma moça é tão devota aos versos. No amor muito auxiliam constância e lealdade. Quem muito pode dar, muito há de amar. C. A. Minha amada quer vagar no vasto mar. Eu sigo, e o vento leva este casal. Uma só praia de repouso, uma só árvore de teto e a mesma rágua bebiremos. Uma só prancha há de unir os dois amantes. Minha cama seria a proa ou popa. Tudo suportarei. Que ataque o duro, euro, que o austro leve a vela rumo ao risco. O ventos todos, que afligistes pobre Ulisses e as mil naus danes pela praia e o beia. Vos que margens movestes enquanto uma pomba guiava a rua de argo em mar ignoto. Mas se ela nunca se afastar dos meus olhinhos, jovem até pode incindiar meu barco. De certo aportaremos-nos na mesma praia. Se a terra te cobrir, aceito as ondas. Com tanto amor, Netono não será cruel. Netono é como Júpiter no amor, e a prova é a mimone, presa ao buscar água, e o lago que o tridente fez em Lerna. Ao abraçá-lo Deus cumpriu sua promessa. Verteu da urna áurea divas, águas. E oritia não há de reclamar de Bórias, porque esse Deus domina terra e mar. Confia, calma-se lá que dará. Caribe desamansará seu vasto turbilhão. E os astros não se ofuscarão em meio às trevas. Orião e Cabrito hão de brilhar. Pois se devo deixar junto ao teu corpo a vida, esse fim não seria desonroso. Mas vós, mortais, queres saber a hora incerta do fim e por que via venha a morte. Queres saber, como um fenício em céu sereno, se a estrela é favorável ou funesta. Seguimos os bretões num barco, a pé, os partos. Seguimos risco cego em terra e mar. Na volta tu lamentas tantas sedições e mavorte mistura as mãos incertas. Também temes que o fogo arrase nossos lares ou que toque em teus lábios negras taças. Somente o amante sabe quando há de morrer a morte. Armas e Bórias não receia. Mesmo a remar, sentado sob a vara estirja, vendo a barca infernal de tristes velas. Se uma brisa da voz amada o convocar, regressará na senda proibida. Jove, tem compaixão de uma jovem doente. Se alguém tão bela morre, a culpa é tua. Chegou o tempo em que o ar tórrido nos queima e na aridez do cão a terra ferve. Porém não é do céu, nem do calor a culpa. Ela nunca louvava os santos deuses. Eis o que perde e já perdeu as pobres jovens. O que elas juram vai sem vento e onda. A Vênus foste comparada. É que ela inveja. As moças que lhe ofuscam a beleza. Tu desprezaste os templos de Juno Pelasga. Tu negaste ser belo o olhar de palas. Mulheres belas, não sabeis medir palavras. Eis o teu mal, beleza e língua afiada. Mesmo que em vida tantos perigos te aflijam, terás no dia extremo alegre instante. E o, a cabeça transformada, só a mugia e a novilha do Nilo agora é deusa. Rino vagava sobre a terra quando o jovem e o pobre na alta clama por Leucótoe. Andrômeda ofertaram a monstros marinos. Depois foi nobre esposa de Perseu. Calisto em forma de ursa e rave em campos árcades. Seu astro à noite agora guia as velas. Se por acaso o fado apressa o teu repouso, beata por tua própria sepultura, teus perigos de bela narrarás a semeliela, culta de males, há de crer. Tu sentarás à frente de heroínas miônias, nenhuma delas negará teu, posto. Mas hoje, enferma, aceita o fado como podes. O deus e o duro dia também mudam. Falham os rombos retorcidos por encantos. O louro jaz queimado em fogo extinto, do céu a lua nega-se a descer. Mais vezes aves negras entou um mau augúrio. Um só barco do fado leva o nosso amor. Serulianal nos lagos infernais. Tem compaixão por dois, se um só não te comove. Vivo, se ela viver, se morrer, morro. Com estes votos me condeno ao sacro canto, escreverei. Foi salva por grão jovem e ela a teus pés há de sentar com sacrifícios. Na longa narração dos seus perigos. Isso até Juno, tua esposa, perdoaria. Se a jovem morre, Juno se comove. E que tua clemência perdure. Persephone, nem tu, marido, sejas mais cruel. De mulheres bonitas o inferno está cheio. Deixai na terra ao menos uma bela. Convosco estão Antíope e a Branca Tiro. Convosco, Europa e Improba Pazífale. As beldades que Creta e Acaia geraram, os reinados de Príamo e de Tebas e todas as romanas que estavam no rol, morreram, presas por um fogo ávaro. Ninguém terá beleza nem fortuna eterna e cedo ou tarde a morte chega a todos. Ô minha luz, se hoje estás livre do perigo, oferta as danças que a Diana deves. Adivina a novela oferta, tu vigilhas e paga-me as dez noites prometidas. A noite passada, ô minha luz, vagando bebado longe das mãos da minha escolta escrava, vi um bando diminuto, inúmeros meninos, pois o medo me fez perder as contas. Alguns tinham tochinhas, outros tinham setas, e acho que alguns queriam me amarrar. Estavam-nos. Um deles, o mais descarado, disse a Garraio. Bem o conheceis. Por ele a moça furiosa contratou-nos mal falava, eis um laço em meu pescoço. Um manda empurra para o centro. E outro diz, morra quem pensa que não somos deuses. Tu não mereces. Ela te espera faz tempo, tu não mereces. Ela te espera faz tempo, enquanto esgueiras, tolo, em outras portas. Quando os laços noturnos da mitra se donia, ela soltar e abrir os seus olhinhos, não sentirás mais os perfumes das arábias. Só os do amor, que os fez com as próprias mãos. Poupaio, irmãos. Agora ele promete amores. E a casa contratante já. A. Chegamos. Depois de devolver meu manto e enfim disseram. Vê se aprende a passar a noite em casa. B. Madrugada. E eu quis saber se ela dormia sós, mas Cynthia estava só no leito. Fiquei pasmo. Ela nunca pareceu tão... Bela. Nem quando usava tônica purpúria e saía contar seu sonho a casta-vesta para que não pudesse nos ferir. Assim me pareceu, quando saiu do sono. Como brilha beleza sem... Adorno. Por que, madrugador, espionar amiga? Pensas que acaso tenho os teus costumes? Não sou fácil. Contento-me com um homem só, quer sejas tu, ou outro mais sincero. Não há nenhuma marca em minha cama lisa, nem sinais de um casal se revirando. Observa como nada no meu corpo exalha o famoso perfume do adultério. Enquanto ela falava e a mão negava beijos, calçou num salto uma sandália. Frouxa. Eu fui expulso, o guardião de um sacro amor, e não tive mais noites de alegria. Ah, homem cruel, agora vais por ondas frígeas, como a selvagem praia e marircano, para espargir matança mútuo a nós. Penates. E aos pátrios lares levar prêmios hórridos? Onde foges, louco? Não há fuga. Podes. Fugir ao tanais, mas te segue o amor. Nem pelo ar, se montas no dorso de Pegaso, nem se a asa de Perseu mover teus pés, não servem ares recortados por talares, nem mesmo a alta estrada de mercúrio. Amor ataca sobre a fronte, ataca o amante, é o grande fardo dos pescoços livres, o mordaz guardião vigia, e nunca deixa alçar do solo o teu olhar cativo. Porém se pecas, é um deus que se comove, desde que veja a prece imediata. B. Deixa que duros velhos ralhem nossas festas, querida, se seguirmos nossa estrada. Que pesem seus ouvidos de antiquadas lês. Aqui tu soarás, oculta a flauta que injustamente entrou nas águas do meandro, quando se inflar a face de Minerva. É vergonha viver com uma amiga apenas? Se for um crime, o crime é só do amor. Que ninguém me censure. E que tu queiras, Cíntia, viver comigo em brutas orvalhadas. Tu verás que as irmãs, paradas nos penhascos, cantam jovens seus doces adultérios. Ao se perder por Iu, ao se abrazar por Semele, e ao voar sobre Troia como um pássaro. Pois se ninguém venceu as armas desse alado, porque só eu sou réu de toda a culpa. Tu não infamarás as faces dessas virgens, pois esse couro sabe o que amar. Uma delas, insana com a imagem de Agro, deitou-se sobre as rochas da Bistonia. Quando enfim te puserem à frente da dança, e ao centro o baco erguer seu douto tirso, aceitarei em minha fronte as sacras eras. Sem ti, de nada vale o meu talento. Queres saber por que me atraso? O Magno César, a Febo dedicou um auro pórtico. Era um de encher os olhos as colunas púnicas onde as filhas do velho Dana o ficam. Ali, mais belo do que o próprio Febo, um mármore, parecia cantar sem som de lira e ao redor desse altar se erguia a Grey de Miron, estátuas vivas, quatro bois do artista. No centro, em puro mármore reluz o templo mais caro a Febo do que pátria ortija. Sobre o frontão se encontra o sol na carruagem. Portas, fina obra num marfim da Líbia. Uma os gauleses rechaçados do Parnaso Chor e a outra, os lutos da Tantalide. Por fim, entre a irmã e a mãe, o próprio Deus. Pítio com longo traje agentou-a um canto. Quem vê já peca, então quem não te vê por fim não te deseja, o crime está nos olhos. Que pedes, Cíntia, as dúbias sortes de Prenestes e aos muros de Telégono de Eia? Por que os coxés te levam para Hercúlio e a Tibor? Por que vais na Viape até Lanúvio? Quem derá que passasse se sobrasse tempo, Cíntia? O povo não deixa acreditar que como uma devota corres, facho aceso, levando luz no bosque a deusa Trívia. De nada valem vigas do atril de Pompeu, famoso por atálicos tapetes, nem plátanos enfileirados e alinhados, nem plátanos enfileirados e alinhados, ou rios a cair do que é tomaram, nem, num círculo, o leve creptar das ninfas. Quando o tritão da boca esparge a água, tu te enganas. Eu sinto a traição do amor, foges dos olhos, louca, e não da urbe. E perdes tempo em vãs incídias contra mim, as redes que mal lanças eu conheço. Não é por mim, cairá a fama de pudica, será como mereces, miserável. Maldizendo-te, há pouco veio aos meus ouvidos um infame rumor por toda Roma. Mas não deives ceder as línguas inimigas, fofocas sempre punem as mais belas. Não foi ferida por veneno a tua fama. Tu testemunhas, febo, essas mãos puras. Se consumiu alguma noite em longos jogos, suas pequenas faltas no homem, afetam. Por amor a Tindarida trocou de pátria, porém voltou ao lar, impune e viva. Contam que a própria Vênus se perdeu por Marte, mas sempre a respeitaram os celestes, mesmo que o Ida afirme que essa deusa amou. Seu pastor e deitou-se entre os rebanhos, e tudo tenham visto um bando de amadriades, velhos silenos junto o pai do couro, com quem maçãs colheste sob uma caverna, quase caindo em tuas mãos, oh Nayade. Acaso ante tamanha infame alguém diria por que é tão rica? Quem lhe deu? De onde? Já ficarás feliz em nosso tempo, oh Roma, se uma moça negar os teus costumes. Bem antes dela a lésbia agia, impunemente, quem hoje a segue é menos odiosa. Quem busca antigos tácios e duros sabinos mais tarde põe seu pé nesta cidade. É mais fácil secar todas as águas marinhas e altos astros colher com mão mortal, do que impedir as nossas jovens de pecar. Tal costume é do tempo de Saturno. Mas veio ao mundo as águas de Deucalião. E após Deucalião e antigas águas, me diz então, quem conservou seu leito puro? Ou que deusa viveu com um deus apenas? Contam que a bela alvura de um touro feroz seduziu a mulher do grande Minusikidana e, cercada por muros de bronze, casta não pôde se negar a Júpiter. Portanto se imitaste as gregas e as latinas, por mim, quero que viva sempre o livre. Ah, mais uma vez os tristes rituais retornam. Sintia fez oferendas por dez noites. E eu peço que pereça o culto que a Inácido do Morno Nilo trouxe a Dama Auzonia. Uma deusa que afasta o amante apaixonado. Seja quem for, só pode ser amarga. Por certo num furtivo amor de jovem, oh eu, sou bestio que é vagar por muitas vias, quando ainda jovem os teus chifres impôs Juno, modificando a fala num mugido. Como feriste a face em folhas de carvalho e ruminaste o pasto dos estábulos. Mal tirou de teu rosto essa forma ferina jovem, tu já ficaste tão soberba? Não bastavam os filhos morenos do Egito. Por que trilhar a longa estrada a Roma? De que te serve a moça em sono de viúva? Escuta! Os chifres logo voltarão, ou nós te expulsaremos da cidade, oh cruel. O tibre e o nilo nunca se acertaram. E tu que és minha dor com tanta piedade, ao fim das noites nós daremos três. B. Nem ouves, deixas que eu deste levãs palavras enquanto Icar e os bois declinam astros. Bebés tranquila e a meia-noite não te vence. A mão não cansa de lançar os dados. A. Morra aquele que inventou as uvas puras e corrompeu com néctar a água limpa. Mereceste o teu fim, Icário, entre os cecrópios, pois conheceste o amargo odor da vinha. E tu, Centauro Eurício, morreste por vinho, tu, Polifemo, pelo mero esmário. Vinho mata a beleza, mata a juventude, com vinho a amiga não conhece o amado. A de mim. Nem li eu altera a sua face. Vai, bebê. És bela e vinhos não te afetam. Quando as guirlandas soltas pendem sobre as taças e com voz trêmula tu leis meus versos, que tua mesa inunde de farto falerno e que lhes pune suave em áureo cálice. C. O ardor é mais feliz se amantes estão longe. A longa fartura arrasa os mais frequentes. Nenhuma moça gosta de deitar, sozinha. Há algo para onde o amor impele. Alguém confia a face da dona ao amor? Assim quase perdi minha menina. Falo porque provei. No amor não há fiéis. Raro rapaz que não deseja dela. O Deus separa amigos, profana, parentes. Convoca as tristes armas os concordes. Menela hospedou aquele hóspede abúltero. E a qual que te seguiu um estrangeiro? Ah! Pérfido em seu, ousaste tocar minha querida. E não caíram tuas mãos? E se ela não me fosse fiel com firmeza? Tu viverias nessa imensa mácula? Pega a espada ou veneno, acaba com meu peito, mas fica longe dessa minha dona. Podes ser sócio em minha vida, em meu cadáver. Podes de até ser dono dos meus bens, porém de um leito, só de um leito eu te esconjuro. Como o rival nem Júpiter tolero. Assostei o ciúme até da minha sombra. Sou tolo e sempre tremo em temor tolo. Mas só perdoarei por um motivo ou crime. Silvinho desandou a tua fala. Não me venhas com rugas de severidade. Todos já sabem como amar é bom. O meu linceu enlouqueceu de amor tardio. Ainda que tarde, aceitas os meus deuses. De que valeu a sapiência dos socráticos, ou explicar que rumo tem as coisas? De que valeu ter lido os versos do Erecteu? Num grande amor teu velho não ajuda. É melhor imitar as musas de filetas e os sonhos desenflados de Calímaco. Podes cantar o curso do Aquilo ou Etólio e suas águas vencidas pelo amor, ou como o enganador onda do meandro. Em campo frígio esconde o seu caminho, como Arion, cavalo falante de Adrasto, como Arion, cavalo falante de Adrasto, venceu nos funerais do triste Arquêmoro. Não serve o fado da quadriga de Anfiaral, nem Capanel morrendo aos pés de Júpiter. Deixa, pois, de compor no coturno de Esquilo. Deixa. E acalma o corpo em doces danças. Começa a concentrar teu verso em torno estreito e vem, rude poeta, aos teus ardores. Não terás segurança em Homero ou Antímaco. Uma bela mulher desdenha os deuses. Nenhuma moça indaga as razões do universo, porque o corcel do sol apaga a lua, nem se algo restará depois da onda estija, nem se é por ordens que trovões retroiam. Porém o touro não sucumbe ao grave arado. Antes que um laço forte prenda os chifres, tu não suportarás as suas cruéis amores. Como és feroz, eu tenho que do Marte. Olha pra mim. Ganhei pouca fortuna em casa, sem triunfos de avó num velho Marte, mas nos banquetes reino em meio a várias jovens com o talento que agora tu rejeitas. Desejo descansar nas guirlandas da véspera, pego nos ossos pelo Deus, Certeiro, e que Virgílio cante o marácio de Febo Guardião junto às fortes naus de César. Ele recorda as armas do Troiano Enéas e os muros feitos em Lavines Praias. Cedei, poetas gregos, romanos. Cedei. Pois nasce um não sei que maior que a Ilíada. Tu cantas no pinhal umbroso do galeso Tirces e Daphnis entre flautas gastas, ou como dez maçãs seduzem uma jovem e um cabrito afastado enquanto mama. Feliz, com tais maçãs compraste amor barato. Se for ingrata, Tietir lhe canta. Feliz Córidon. Quase colhe o puro Alexis, delícias de seu dono agricultor. E ainda que repouse cansado da avena, tem louvor entrefáveis amadríades. Tu cantas os preceitos do poeta Ascreu. Que campo serve ao trigo e monte à uva? Com culta a lira tu compões um canto igual ao que o cintio modula entre seus dedos. Essas coisas agradam a qualquer leitor, seja perito ou leigo nos amores. E nada deve em tom ou vigor. O canoro cisne cedeu seu canto ao rude ganso. Com tais coisas varrão, fim do jazão, brincava, varrão e puro fogo por Leucádia. Tais coisas canta o texto obsceno de Catulo e Lésbia. É mais famosa do que Helena. Tais coisas confessava a página de Calvo quando cantava Ezequias de Quintilha. E quantas chagas por licores Bela Galo lavou um há pouco em águas infernais. Sentia viva e louvada em versos de propércio, se a fama me aceitar entre os poetas. E aí E aí E aí